Quando faço brócolis e couve-flor assim, para o jantar, não sobra nenhum pedaço. Aqui eu tenho 300 gramas de brócolis, 300 gramas aqui, ó, de couve-flor, aqui, ó, uma colher de chá de sal, e vou adicionar água aqui, ó, até cobrir o brócolis. Vou adicionar aqui, ó, uma colher de sopa de leite, e vou colocar aqui, gente, na tigela, ó. Agora eu vou adicionar aqui, ó, cebola, vou adicionar aqui também, ó, pimentão, pimentão amarelo, e vou colocar aqui também, gente, ó, cortei um tomate, vou adicionar aqui, ó, quatro ovos, vou colocar aqui, ó, seis colheres de sopa de azeite, vou colocar uma colher de chá de sal, e uma xícara de farinha de trigo. Misturei aqui, ó, farinha de trigo, 500 ml de leite, vou colocar aqui aos poucos. Para finalizar aqui, gente, vou adicionar aqui, ó, uma colherzinha de chá de orégano, vou colocar agora queijo mussarela aqui por cima, agora eu vou levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Olha aqui, gente, que maravilha essa receita! E aí E aí